Oi pessoal, meu nome é Gabriel, sou professor da rede Cromos de Ensino e hoje nós vamos resolver a questão 41 do caderno amarelo do Enem. Curta e compartilhe esse vídeo e não se esqueça de seguir o Cromos em todas as redes sociais. Bom pessoal, questão 41, nós temos um texto aqui, urgência emocional. Vamos ler. Se tudo é para ontem, se a vida engata uma primeira e sai disparada, se não há mais tempo para paradas estratégicas, caímos fatalmente no vício de querer que os amores sejam igualmente resolvidos num átimo de segundo. Temos pressa para ouvir eu te amo, não vemos a hora de que fiquem estabelecidas as regras de convívio, somos namorados, ficantes, casados, amantes. Urgência emocional, uma cilada. Associamos diversas palavras ao amor, paixão, romance, sexo, adrenalina, palpitação. Esquecemos, no entanto, da palavra que viabiliza esse sentimento, paciência. Amor sem paciência não vinga. Amor não pode ser mastigado e engolido com emergência, com fome desesperada. É uma refeição que pode durar uma vida. Beleza, vamos para o enunciado. Nesse texto de opinião, as marcas linguísticas revelam uma situação de extensa e de pouca formalidade. Então, nós estamos procurando, né, por marcas que vão nos mostrar um cenário informal, de linguagem informal e de um certo relaxamento por parte do autor, né, é o distenso. O que se evidencia pelo, vamos lá, letra A. Impessoalização ao longo do texto, como em se não há mais tempo. Pessoal, vamos voltar ao texto. Olha só. Caímos, temos, vemos, associamos várias palavras, vários verbos que estão na primeira pessoa. Então, a palavra impessoalização impede essa questão de estar certa. Não é a letra A. construção de uma atmosfera de urgência, em palavras como pressa. Galera, nós temos, né, essa pressa, né, o texto inteiro está falando dessa urgência. Porém, se a gente for pensar na própria palavra urgência, a palavra urgência, ela já traz para a gente uma questão de uma certa tensão. E nós estamos procurando uma situação distensa, uma situação onde há ausência de tensão. Então, a questão B contradiz o enunciado. Então, não pode ser a questão B. Letra C. Repetição de uma determinada estrutura sintática, como em se tudo é para ontem. Vamos voltar lá no texto? Se tudo é para ontem, se a vida engata uma primeira e sai disparada, se não há mais tempo para paradas estratégicas, caímos fatalmente no vício de querer que os amores sejam igualmente resolvidos no átimo de segundo. Pessoal, nós temos uma certa repetição aí, porém, essa repetição, ela não é marcada durante todo o texto e ela também não vai marcar para a gente a questão da informalidade. Nós vamos ter uma certa informalidade aqui, né, se tudo é para ontem, porém, no resto não há essa tal informalidade, então não pode ser a alternativa C. Ênfase no emprego da hipérbole, como em uma refeição que pode durar uma vida. Realmente, nós temos uma refeição que pode durar uma vida, isso daqui é uma marca, né, da figura de linguagem da hipérbole, ou seja, um exagero. Porém, o ênfase é o que está marcando como errada essa questão. Nós vamos ver apenas dois casos de hipérbole. Aqui, pode durar uma vida e o átimo de segundo, né, resolvidos no átimo de segundo, né, exagerando a velocidade com que a gente quer. Porém, esse não é o foco do texto, né, a gente não pode falar que está sendo enfático nessas questões hiperbólicas. Então, não podemos marcar essa questão. Sobra para nós a letra E. Emprego de metáforas como em A vida engata uma primeira e sai em disparada. Gente, a vida não vai engatar uma primeira, né, Então, está fazendo uma metáfora entre a velocidade que a gente quer da vida e a própria vida, né. Está falando sobre como a vida está acelerada nos tempos modernos. Então, o texto inteiro está trazendo essa ideia de a vida está acelerada, né, Como as coisas a gente quer para ontem, né, também é um uso de metáfora. Então, nós podemos afirmar que é a letra E por ter essa ideia das metáforas, né, Que é um recurso muito utilizado para dar ênfase em certas questões, né, E não é uma figura de linguagem muito utilizada em questões formais. Por isso, ela está de acordo com o nosso enunciado. Resposta correta, letra E.